E aí, tudo bem? Hoje recebo aqui pra esse vídeo Bianca Mota. Minha aluna já faz bastante tempo, né, Bi? Acho que faz uns quatro anos já. Isso. E a Bianca é sempre muito talentosa, já chegou aqui compondo, já com músicas prontas e tudo mais. E hoje a gente vai trabalhar técnica, mas a gente também vai trabalhar pra aplicar diretamente em uma das tuas músicas, né? Qual é o nome dessa música que a gente vai aplicar? É Cê Vai Embora. Esse ano ela vai estar no Spotify junto com outras músicas minhas que eu pretendo lançar. Acho que em junho eu vou lançar elas. E aí vocês vão poder ouvir. Maravilhoso! Tá ótimo. Muito profissional, muito profissional. Bem, e aí tu já vai poder ter uma palinha do que é... Um spoiler, um spoiler. É um spoiler, né? É um spoiler. Do que é a música Cê Vai Embora. E também a gente já vai aproveitar aqui pra trabalhar duas coisas fundamentais aqui nessa música, né, Bi? Que a gente até tava conversando antes aqui de voltar pra gravar. E que coisas são essas? Primeiro, pra parte da estrofe. Sustentação. Sustentação, né? Pra gente trabalhar, melhorar, aprimorar aqueles finais de frase. Melhorar o rendimento do ar que tu tem, inclusive. E isso a gente vai fazer dando um pouquinho mais de firmeza pra emissão. Uma coisa que a gente já vem trabalhando. E também tem aquela outra partezinha, né? O... A melodiezinha do refrão. Isso aqui, né? Que também a gente vai trabalhar pra deixar um pouquinho mais voz de cabeça. Um pouquinho mais livre. Um pouquinho mais solto. Faz sentido trabalhar isso assim? Faz, com certeza. Então, massa. A gente vai começar a trabalhar. Mas antes, vamos cantar um pouquinho, então? Vamos. Vai lá, então. É isso aqui, né? Si, mi, é isso, né? É isso, isso, isso. Vambora, então, tá? Um, dois, três, foi. Opa! Oi! Vamos, Nelson. Vamos, Nelson. Vamos, Nelson. Let's start. Atenção. Olha lá. Um, dois, três, foi. Você vai embora e eu Fico morrendo de saudade Então você volta e eu Já não me sinto mais metade Não é que a gente vá casar Mas pode ser, sei lá Só quero ouvir um Jack Jones Bem perto do mar Só estar do seu lado Quando o dia anoitecer Só quero ficar com você Ok, muito bem, ótimo. Essa música realmente é muito fofinha, né? Eu gosto de vocês todos também. Ela é muito bonitinha mesmo. Como é que tu sente ali a questão da estrofe? O que que tu percebe na questão da estrofe? Não, eu percebo que tá muito... Eu tô suavizando demais. Precisa de mais consistência de pregas vocais, sabe? De adução. Tá bom. E por que isso? Porque eu sinto que deu desperdício muito ar. Chega no final da frase e tá... Já tá cansada, né? Isso, porque daí falta fechar e controlar mais, sabe? Ok, muito bem. Então assim, tem essa estética soprosa, que é muito boa, muito bonita, inclusive eu acho que combina com a música, mas realmente ela pode te colocar em apuros no que diz respeito à técnica vocal. Então, se a gente melhorar esse fechamento de pregas vocais nas estrofes, vai ser mais bacana. Melhorar o controle. Mas ainda assim, faz sentido manter a soprosidade na estética? Sim, porque é uma música mais suave, né? Uma música mais melodiosa, assim. Mas de uma forma consciente. Maravilha. Vamos trabalhar então primeiro nessa parte grave da tua voz. Então nessa parte mais... Pra dar essa firmeza. Mais voz de peito, né? A primeira coisa só que tu vai fazer vai ser o fry, tá? Então tu vai pegar o fry. Faz o fry. Isso. Não precisa segurar muito tempo agora no começo, tá? E é mais bacana ainda se tu pega ele de uma maneira super relaxada. Como? Assim, ó. Faz mesmo caindo assim, ó. Aí, esse. Pegou. Pouquinho diferente do que tu tavas fazendo, né? Boa. Esse fry. O fry, de alguma forma, vai ajudar a, com pouco esforço, manter um bom fechamento. Mas é claro que o exercício não é só o fry, tá? E agora disso, a gente vai arrastar pra vogal. Então. Isso. Isso. Vamos alongar um pouquinho o vogal? Pode ser a nota que for, tá? Em torno do si aqui, então, né? Faz de novo. Isso, de novo. Isso. De novo. E alonga um pouquinho. Alonga. Alonga. Isso, tá bom. O próximo passo, então, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar fundo. Lembrar daquela sensação de pulmões cheios, que a gente já fez, né? Bastante também. Soltar o fry. E segurar essa sensação de pulmões cheios enquanto a gente sustenta a vogal. Então. Já que ficou nessa nota aqui pra ti, faz nessa nota aqui. Se fosse pra mim ia ser mais grave, mas vamos ver. E agora vamos botar isso numa escala, então. E vai ser só, bem simples, tá? Só três tons. Assim, ó. E a ideia é manter essa firmeza enquanto a gente vocaliza com essa vogal lá, tá? Foi. Me parece que a gente já conseguiu uma firmeza legal na tua voz de peito, né? Ok, faz isso pra mim. Assim, ó. Ei. 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 Isso. Já mudou bastante. Ei, 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 ei. Bem solto. Com a letra da música. Só isso aqui. Isso com a melodia, né? Foi. Ei, 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 ei. Aqui. Com um frasinho no começo Mais em cima que isso E começa aqui, na verdade, não é? Enfim, começa mais em cima De novo Isso, são as notas da melodia, né? De novo Isso, agora tu vai começar com um A E depois vai emendar a letra Então vai ser desse jeito aqui A letra é, você vai embora e eu, né? Então vai ser isso aqui Ah, você vai embora e eu E tudo de uma vez só, assim, tá? Foi Ah, você vai embora e eu Vou de novo, tá? De novo Tudo de uma vez Ah, você vai embora e eu Você vai embora e eu Continua Fico morrendo de saudade Então você volta e eu Já não me sinto mais metade Não é que eu vou te completar Não é que eu vou te completar Mas pode ser, sei lá Só quero ver o Jack Jones Deperto do mar Acorda do seu lado Quando o dia amanhecer Só quero ficar com você Ok Melhorou alguma coisa na tua opinião? Sim, com certeza Durou um pouquinho mais o A, pelo menos, né? Sim Você vai embora e eu Você vai embora e eu Fico morrendo de saudade Fico morrendo de saudade Então você volta e eu Já não me sinto mais metade Já não me sinto mais metade Não é que a gente vai casar Mas pode ser, sei lá Só quero ver o Jack Jones Bem perto do mar Não é que eu vou te completar Mas pode ser, sei lá Só quero ver o Jack Jones Bem perto do mar Só estar do seu lado Quando o dia anoitecer Só quero ficar com você Acorda do seu lado Quando o dia amanhecer Só quero ficar com você Então, Tabi, muito obrigado Vamos aproveitar então Para deixar as tuas redes sociais Isso, claro, lógico Nada existe hoje sem redes sociais, não é? É isso aí Então, manda lá Quais são as tuas redes sociais? As minhas redes sociais São todas a Bianca Mota Então no Instagram Com um T ou dois T's? Um T só A Bianca Mota Tudo junto Tudo junto No Instagram, no Twitter No Youtube também É youtube.com barra a Bianca Mota O meu site é www.abiancamota.com .br Tem .com.br? Tem, eu acredito que sim Mas claro Bota .com lá em barra Bem, de qualquer forma É o seguinte Na descrição vai estar aqui também Isso aí E deixa eu pensar o que mais Ah, e essas músicas Estão todas no Spotify Essa e várias outras Que eu estou produzindo Com o Gui Tonial Da Estil Media Aqui de Floripa Vão ficar incríveis Maravilhoso Maravilhoso Incrível Tá ficando a produção Tá ficando muito legal E eu vou botar tudo no Spotify Ainda não tem lá Infelizmente ainda não tem No meu perfil lá Mas Acho que até junho Tá tudo lá Pro pessoal escutar Essa música E várias outras Que eu vou lançar também Que vai ser bem legal Assista Escuta Show de bola E é isso Muito bom Parabéns pelas músicas Obrigado E também vai o meu recado aqui Se tu ainda não é inscrito Se tu ainda não é inscrita No nosso canal do Youtube Se inscreve Dá o xixinha Isso Deixa um comentário Oi, André e Bianca Traga ela mais vezes Claro E também Não esquece De ativar o sininho De deixar dúvidas Claro, lógico Pode perguntar A gente sempre está De olho nos comentários E ativar o sininho Para saber quando tiver Vídeos nossos novos aqui Exatamente Muito obrigado Pela propaganda Inclusive, viu A gente tem A gente tem Instagram também Segue então lá O Fulvois Studios No Instagram E não só isso A gente também tem Um canal do Telegram Onde a gente publica Alguns conteúdos exclusivos O Telegram é tipo Um WhatsApp Tem página no Facebook também? Tem, tem Tem página no Facebook No Facebook Tem tudo Agora todos os links Estão aqui na descrição É de graça Muito conteúdo gratuito Tem muito conteúdo gratuito Exatamente O Instagram Vocês tem até meme Para cantores Instagram que tem meme Para cantores Para cantores e para professores de canto Tem de tudo Tem de tudo Valeu, muito obrigado Obrigado, Bi Obrigada Até a próxima Vamos com tudo Beijo, tchau Beijos Tchau